No dia internacional da limpeza costeira este sábado, a Doca Pesca organizou ações de limpeza no Porto de Pesca da Póvoa de Verzinho e Vila de Conto. Através do projeto A Pesca por um Mar Sem Lixo, a Doca Pesca realizou uma limpeza do Porto de Pesca da Póvoa de Verzinho entre as 9 da manhã e o meio-dia. Na ação participaram cerca de 30 voluntários, entre eles Manuel Silva Marques, o Presidente da Associação de Armadores de Pesca do Norte, bem como a população em geral. A Doca Pesca refere que estas ações visam a remoção de resíduos, a sensibilização para a problemática do lixo no meio marinho e envolver a comunidade no projeto. O resultado final do lixo recolhido foram 1.704 kg, para a alegria de todos os participantes. As ações de limpeza costeira de dia 18 aconteceram também em Sinos e em Viana do Castelo. Uma semana depois, a 25 de setembro, vão realizar-se ações de limpeza em Sagres, Figueira da Foz e Cascais. Agora que eles veem comentários... ou mais controle nosamatrez. Acompanhe nos itseis! Acompanhe nos encompanhe, existem histórias! Acompanhe nas Anhãs de Banco de Pesca de Mor hairstos, Vamos mirar, aqui terá de 300 quilos ou 200 quilos. Vai, 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 vai! Mas antes vai chegar no Kid They're out. Kwa hgen! quitost facas de 비법, ou indicador 업 least, ou inclined to execute. Música A CIDADE NO BRASIL